Bom, a gente está aqui na Bala Caissara, na casa de Maria Bonita, né? Essa casa aqui é uma réplica, na verdade, muita gente acha que ela nasceu aqui. Essa é uma casa que foi reconstruída e a história conta que foi aqui nesse lugar, onde ela veio morar, porque ela nasceu em outra localidade, que é a mais próxima a Santa Brígida, que na época, tudo isso aqui era Jeremual. Então, Tony, a gente vê muitos blogs por aí falando de Maria Bonita, mas o pessoal esquece de falar que ela era uma cidadã jeremoabense, né? Em 1910, 1911, a história conta que tudo isso era Jeremual. Então, tem um blog de Assis Ramalho, que ele cita a Maria Bonita como uma cidadã jeremoabense, coisa que a gente não vê nenhum blog falando. E queria que você falasse alguma coisa aqui de Maria Bonita. Como o nosso amigo Flávio falou, gente, a nossa reportagem, a nossa equipe, desembarcou exatamente aqui na Malhada Caissara, onde passou, né? Passou parte da história da ilustre filha dessa região, chamada Maria Bonita. A nossa reportagem veio aqui para enfatizar e mostrar a verdade autêntica do nascimento da ex-cangaceira Maria Bonita. Como o Flávio falou, a Maria Bonita, ela foi criada nessa casa, ela passou parte dessa casa. Foi daqui onde o Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, a levou e ela foi a primeira mulher a fazer parte do cangaço. Só até então, nenhuma mulher havia feito parte do cangaço na época. A Maria Bonita foi a primeira. E aí, abrindo, né? Abrindo realmente as portas para que outras mulheres também fossem fazer parte da equipe do tão temido Lampião. Aqui está a placa, aqui está a placa, né? Essa placa aqui mostra exatamente, a placa do Museu da Casa aqui, onde mostra aqui o nome dela, Maria Gomes de Oliveira Gentil. Segunda placa, nascida em 1911 e falecida em 1938. Essa é a nossa reportagem, chegando aqui para fazer realmente valer a história da cangaceira Maria de Berra. Bom, Maria Bonita. Bom, Maria Bonita. Bom, Maria Bonita. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto